Para você amigo internauta da rede criativa de comunicação, quinta original em Santo Antônio de Jesus, forró presente, também um reggae presente, né Serginho? Serginho, o ladão negro presente na quinta do original, que vai estar participando com o forró Maria João. Prazer recebê-lo mais uma vez no Reconcavo Baiana. Eu fico muito feliz de estar aqui junto com vocês, a criativa, que sempre tem apoiado o trabalho da gente. É muito importante pra gente no reggae essa comunicação. Então o ladão tá aí no forró da paquera, tá aqui hoje com a rapaziada com o forró. É muito importante pra gente porque a gente pensa num mundo onde a gente possa conviver com as diferenças. Então essa possibilidade de estar aqui junto, abraçando, é uma realização desse ideal que a gente tem da música reggae. Estar junto com as pessoas e fazer valer esses sentimentos positivos. Olha, tão certo assim. Tão certo assim, né? Então a gente tá muito feliz, como eu tava dizendo. E é sempre uma oportunidade de a gente se divertir também, tá aqui abraçar as pessoas, dar risada. Quem foi tomar cerveja, tomou cerveja. Quem foi tomar uísse, tomou uísse. Quem foi de beber água, bebe água. Mas a gente tá nesse espaço de estar lutando, respeitando as diferenças. Nesse espaço onde as pessoas podem se bater e estarem juntas. Eu tô muito feliz de estar aqui. A Bahia tem uma diversidade cultural muito grande. São João, principalmente. Como você analisa a presença do reggae? Vários São João de toda a Bahia. É exemplo do forró da paquera, onde o ladão negro vai estar presente. É, é legal porque as festas populares na Bahia tem essa característica especial, né? A gente tem música de vários estilos. Eu acho que quem ganha com isso é o cliente. É o público que vai na festa e pode ouvir um reggae de qualidade, pode ouvir um samba de qualidade, sei lá. Pode ouvir um forró de qualidade. É, acho que só tem a ganhar. O Adão tem feito isso, é uma banda de reggae que toca em todos os carnavais, micaretas, os grandes micaretas. Acabamos de ser premiados agora a melhor banda de reggae do micaretas de Feira de Santana, que é a maior micaretas do país, né? Então, assim, é um grande atingimento pra gente. É, que a nossa música esteja tocando. Pra todo mundo que quer ouvir uma música de qualidade, um reggae bom, um reggae dançante. É, a gente vai fazer também o Forró Maria Bonita. E vamos fazer também o Forró Chaudó, aqui, perto, Cachoróvis também. É, então, a gente tá muito feliz, estamos preparando o disco novo. Vocês que estão aí, que já estão na net, praticamente, aqui com a Criativa, acessem o site da Mahalo, que é mahalo.com.br. Baixa gratuitamente o mais novo CD do Adão, que é um CD só com canções em inglês. Muito legal, tá sendo muito baixado. Somente no primeiro mês teve mais de 100 mil downloads. Então, é isso aí. Depois do Pele Negra, aquele grande sucesso em toda a Bahia, Sérgio, quando deve sair o novo CD? O pessoal tá na expectativa, os pães são realmente na expectativa. Bom, tem esse que já tá lançado, é só, baixa gratuitamente no site da Mahalo. E tem um disco que a gente já está fazendo. Vai no site do Adão também. Você acessa adãonegro.com.br. E você vai ter já uma música que você pode baixar, que é a primeira música desse disco. Estamos pré-produzindo o disco, deve sair em outubro. Logo depois do retorno da agência dos Estados Unidos. Em outubro a gente vai pra Miami. Vamos fazer uma apresentação lá. Interessante essa apresentação, vale que a moçada saiba disso. Que é uma apresentação em prol das vítimas do Haiti. Então, recuperando essa coisa que as pessoas já sabem que o reggae tem. Que é um compromisso social. Uma vontade de olhar criticamente sobre o nosso país. E aí recebemos esse convite e estamos indo pela primeira vez pros Estados Unidos. Pra fazer uma festa. A convite da Universidade da Flórida. Com o objetivo de ajudar as pessoas no Haiti. Então, é um momento especial. Eu digo a todo mundo que o Adão a cada ano sai melhor. É como o bloco, cada ano sai melhor. Porque a gente está falando de coisas que interessam as pessoas. É que esse ideal democrático da gente poder estar numa festa, ouvir forró, ouvir reggae. De poder sair na rua e não ter medo de uma bala perdida. Mesmo porque bala perdida não escolhe classe social. Então, essa proposta do Adão, eu tenho firme convicção de que tem pautado esse caminho. Com muita justezza. Cada ano o Adão está melhor. Cada ano as pessoas percebem mais o Adão. E a gente consegue chegar em cada cidade, cada distrito que a gente não tinha ido no ano anterior. E perceber que as pessoas estão sintonizadas nessa vibe altamente positiva. É isso aí. O reggae é muito contagiante mesmo, Serginho. Além de Miami, só pra encerrar, os shows que vocês vão estar presentes. Tanto aqui no Brasil, quanto no exterior também. Bom, aqui na Bahia tem um show interessante no dia 9 de julho, que é 50 Cent, que é um dos maiores rappers do mundo. Pela primeira vez na Bahia, 50 Cent, Charlie Brown e Adão Negro, lá no Etienne Wilde, em Salvador. Então, lógico, todo mundo da Bahia, se interessa por rap e por reggae, vai estar lá, que vai ser uma festa internacional. Mais uma. Sábado passado a gente tocou com o Julian Marley, um dos filhos do Bob Marley, numa festa fantástica. Mais de 15 mil pagantes. E aí tinha Nath Rutz, Adão Negro, o Julian Marley. Então, é essa tônica que eu venho lhe falando. Essa possibilidade de a gente abrir esse leque de discussão, abrir esse ambiente, esse espaço onde a gente abraça as pessoas e fala de coisas importantes pra sociedade. Coisas que vão além do verão, passam pelo São João e que quando você vê, você percebe que a música reggae tem uma relação tão forte com as pessoas, que quem gosta de reggae, quem sintoniza com as mensagens do reggae, faça curtir reggae o ano todo, a vida toda. O reggae, sem dúvida, ao longo do tempo tem conquistado todos os baianos, todos os brasileiros. Edson Gomes, Oswaldo Silva, né? Oswaldo Silva e Adão Negro hoje na Bahia tem se destacado bastante. Serginho, a gente quer agradecer a sua participação mais uma vez na Rede Criativa. Forte abraço e os microfones sempre estarão disponíveis. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte dessa família criativa, porque essa coisa da internet é uma tendência que não tem mais volta. Então quando eu vejo esse trabalho de vocês profissional pra caramba e que consegue a adesão de tanta gente que acessa o site e que está em contato com o artista, com os eventos, com as personalidades, pra mim é uma grande satisfação estar junto de vocês. E como disse, por acreditar nisso que a gente acabou de lançar isso na internet. Então acessa amarralo.com.br, basta gratuitamente nosso disco, que não tem suporte físico, só existe na internet. Seguindo essa tendência de vocês, que eu acho fantástica, vocês estão de parabéns e eu estou à disposição, porque sou fã de vocês também.